Olá meus amigos, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o Woo Colecionador e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o PyPaker que é um novo console retro que dá pra você jogar multiplayer online, fazer stream e muito mais então, sem mais delongas, bora lá, vamos conferir, tá? Isso aqui é um projeto da página que tá em Kickstarter, tá? E esse projeto é muito legal, é muito interessante eu vou mostrar pra vocês aqui algumas cenas do trailer, tá? Aqui é o console, como vocês podem ver, caras, é simplesmente incrível mas vamos colocar aqui ao longo do trailer, tá? E nesse trailer vocês vão ver, ó, jogos de NES vão rodar, jogos de Mega Drive e também jogos de Nintendinho, Super Nintendo, perdão E aqui tá aqui alguns jogos clássicos, né? Pessoas online vão poder estar participando junto com seus amigos, né? Vai ter chat de vídeo, você vai poder dar like, dislike, você vai poder pegar essas interfaces, né? Que são esses rostinhos aqui, né? 3D, né? Que são de filtros pra você ficar zoando, tirar um barato, bem legal Eu achei isso bem interessante, né? O nome da situação é PyPaker, tá? Então, tá aí um projeto americano bem legal Eu achei muito foda essa proposta, tá? Inclusive, eu queria ressaltar pra vocês, ó Clica nesse card aqui, ó Que vocês vão ver o último clipe do colecionador Que ficou simplesmente incrível, né? Mas, continuando o trailer aqui, cara É um negócio assim, simplesmente fantástico A ideia é muito legal Ele já vem com vários jogos, tá? Que vocês vão poder jogar esses jogos online São jogos licenciados, tá? E, ó, inclusive Esses jogos licenciados vocês vão poder jogar Vão poder interagir, né? E compartilhar, né? Jogos licenciados aí, como Ai, acabou de passar aqui Como é que é o nome dele? É o My Mages Como é que é o nome? É, inclusive, ó O Micro Mages Esse aqui é um jogo independente, tá? Então fica a dica aí pra galera também Xenocrisis também tá sendo licenciado nessa versão Pra você que é produtor independente Dá uma pesquisada Quem sabe você consegue fazer uma parceria Fazer o seu jogo Aparecer nesse projeto aí, tá? É bem legal Achei um negócio bem, bem interessante, né? Ele tem um cartálogo De 60 jogos inicialmente Que você vai poder estar interagindo, tá? Você vai conectar o seu PyPaker, né? E junto a um computador Você também vai poder fazer uns streams aqui Bate-papo com a galera Eu vou estar explicando um pouquinho mais do projeto Quanto que ele custa, tá? Aqui do lado aqui O projeto pra ele acontecer Ele precisa de 75 mil dólares Mas já foi alcançada a meta em 119 dólares, tá? Então tá aí um negócio bem legal Dá pra você convidar amigos aqui Pra jogar junto com você, tá? Os filtros 3D, como eu já disse, né? Fica aqui Aqui os caras estão jogando um jogo Tá aqui o carinha jogando E aí você pode colocar um avatar Se você não quiser Colocar a sua foto e tudo mais, né? Ó, fica bem legal assim É um negócio interessante aqui Qual o tipo de controle Que vai funcionar com ele, cara? Bom, antes do controle Eu vou falar aqui sobre essa função aqui Bem legal Vou pausar aqui, ó Então a gente vai poder pausar o jogo A gente vai poder dar um save A gente vai poder dar um loading Pra continuar da onde a gente parou E é claro, né? Tem a função de reverter Então, ah, eu morri muito nessa parte Eu vou voltar um pouquinho antes Uns 20 segundos antes Pra mim Não morrer Então tá aí uma função Estilo emulador, né? Eu achei bem legal Inclusive, eu vou deixar mais um card aqui, ó Que é do meu último vídeo Da Feira do Rolo do Paraná Cara, essa feira tá bombando Meu irmão, assiste esse vídeo aí Que eu tô calmo, né? E aí, qual controle que vai funcionar com ele, cara? Eu acredito que ele já tem o controle próprio dele Mas ele vai funcionar com qualquer controle Bluetooth, sem fio e USB, né? Ele é bem compatível com tudo, né? E aqui tá mostrando aqui alguns jogos, né? E interessante que esse projeto aqui, ó Dá uma olhada Ele tem um Mega Drive aqui É um jogo bem... Um visual bem legal assim Eu não sei se vai vir com esse acrílico Mas se vier com esse acrílico aqui também Vai ser legal Colecionador, como é que eu faço pra me apoiar esse projeto? Bom, só lembrando que o canal do colecionador Não se responsabiliza por nada, tá? Eu só tô anunciando que existe um projeto, né? E um projeto bem legal Eu acredito que eu seja um dos primeiros youtubers A anunciar esse projeto aqui Pra gravar um vídeo sobre isso, né? Mas aqui na página tá aqui, ó 600, quase 700 apoiadores Tem mais 25 dias, né? Da data de gravação desse vídeo Pra você poder apoiar Tem 120 mil dólares, né? Que já foram investidos em cima desse projeto O pessoal lá fora curte e apoia bastante Então se você é um produtor independente Vai ser bem legal, né? O PyPaker é a nova plataforma de jogos multijogadores Para você jogar jogos retrô com seus amigos, né? E navegar na web, né? Então tá aí bem legal Aqui, ó Ele já vem com pré-cartálogo construído E constante crescimento Só lembrando que tá na tradução livre, tá? Do Google, tá? Com mais de 60 jogos retrô Então, pelo que eu entendi Você já compra ele E você já tem 60 jogos disponíveis, né? E aí vale frisar isso aqui, ó Desde o NES ao Play 1 jogos disponíveis, né? Você não entendeu nada Eu também não expliquei direito Mas tá aí um negócio bem legal Os usuários criam uma conta, né? Pra jogar no modo online, né? Não precisa de nenhuma instalação, né? Pelo que eu entendi Tá bem retrô mesmo Ligou, jogou, né? Poucas ideias, né? Tem o RL mágico pra você clicar, né? Mandar o link pras pessoas, né? O video chat, né? Os 60 jogos retrôs licenciados Pré-instalados e prontos para jogar Tá aqui, ó Pré-instalados e prontos para jogar Do NES ao Play 1 Então tá aí um negócio bem legal Aqui a gente tem aqui algumas produtoras, né? Algumas marcas aqui que estão envolvidas, né? Aqui já tem alguns youtubers americanos aqui Que já gravaram a respeito do projeto, né? Aqui diz que nessa versão Eles já receberam o protótipo, né? A beta pra fazer os seus vídeos, né? Alguns streamers, né? Ô borracha! Manda pra nós aqui testar aqui também Não dá nada, né? Então aqui tem um As recompensas, né? Aqui é o modo multiplayer online, né? Que você compra Pelo que eu entendi Os caras vão dar suporte pra Game Boy Game Boy Advance, né? E nesse aqui Se eles atingirem a meta de 125 mil Que os caras já atingiram 120 mil Com certeza vão atingir essa meta Você vai poder fazer a sua jogatina Online, né? Via streaming Na Twitch TV Então tá aí um negócio bem legal também A colecionador pra mim não serve muito Mas lá fora o Twitch TV bomba muito Aqui no Brasil O pessoal meio que não conhece Aqui tem algumas recompensas, né? Eu não entendi muito bem essa parte Eu acredito que seja Tipo aquelas recompensas de Xbox, sabe? Que você destrava, conquista Ah, se você compartilhar Na página do Discord Você destrava uma conquista No Twitter é outra conquista No Facebook é outra conquista Se for retweetado 200 vezes é uma conquista Tá? É um negócio É bem legal, né? Lembrando mais uma vez Que funciona nesses consoles, né? Que você vai ter o suporte, né? Ah, tem um outro videozinho Que eu queria mostrar pra vocês aqui, ó É, colecionador Como que eu vou colocar? Ó, você vai colocar cartuchos reais Deixa eu ver se tem aqui Até uma tela aqui Você não tá entendendo nada Eu também expliquei São cartuchos reais Que você vai poder tá utilizando No seu cartucho de Mega Drive De NES e de Super Nintendo Como assim, colecionador? Vou explicar Calma, vem comigo, né? O PyPaker, ele usa Dessa tecnologia, ó Dá uma olhada Aqui é o console, tá? Lembrando que isso aqui É a versão protótipo, né? E aí você vai ter Uma outra plataforma Essa outra plataforma Você vai comprar ela à parte Tá vendo? Essa plataforma branca E você encaixa, né? Junto aqui do console aqui, ó Tá vendo? Ó, que legal, ó É uma plataforma Deixa eu colocar de novo aqui, ó Então você encaixa o cartucho E pega a plataforma E encaixa no videogame Você vai poder fazer isso Com o NES E com o Super Nintendo Com o Mega Drive, tá? E aí você encaixa e joga É um negócio bem legal Aqui tá algumas fotos Protótipos, né? Mais um acessório aqui, ó Bem legal aqui também Colocando o Super Nintendo Ele tem 4 USB Pra jogar com 4 pessoas, tá? Ah, colecionador Vai funcionar tal jogo Tal jogo, tal jogo Aí eu já não sei, né, pai? Mas que a proposta é bem legal É bem legal Vou deixar mais um card aqui, ó Que foi o... A culpa é desses babacas Que ficam filmando A feira do rolo Tacando fogo em tudo Esse vídeo aí Tá simplesmente incrível, né? Aqui tem as formas De conectar dele, tá? Os controladores, né? E os controles Por design do Pypeaker É compatível Com qualquer controlador Até mesmo Bluetooth Portas USBs Na frente do leitor de cartucho Mano, tô calmo Então tá tudo aqui Separado Colecionador Aqui as datas, né? De quando eles vêm Aqui são os jogos licenciados Dá pra jogar o AirTrading online Eu acredito que vai ter Um ranking online, tá? Aqui são algumas produtoras Que estão apoiando, né? A Interplay aqui Que fez aqui Rock and Roll Race Pra Megadrive, né? Entre outros jogos aqui também É bem legal Então é interessante Quem é produtor De jogo independente Poderia se apoiar Nesse projeto, né? E aqui tem as recompensas, né? O Xenocrise também Que é um projeto também Que tá apoiado, né? Aqui são as datas Que eles têm que alcançar, né? E a publicação De relançar em 2021, tá? Esse é console pra 2021 Colecionador Clicando aqui, ó O Pypeaker Multijogador online Para jogos retros, né? E aqui você pode apoiar, né? E, cara As recompensas Começam desde 40 dólares Até 10 mil dólares Isso mesmo, né? Você não entendeu nada E eu também não expliquei direito Mas eu vou explicar agora Então, a gente chega aqui, ó E começa aqui A gente entra aqui, ó Você colocar lá Vou apoiar com 40 dólares Um passo digital aqui Aí aqui, ó Tem acesso antecipado O Pypeaker Assinatura de 6 meses As guloseimas digitais Máscaras e tudo mais E aí temos aqui, ó Cada apoio, ó 100 dólares Aí já tem mais coisas pra você Ah, outros 100 dólares aqui 180 dólares Tem mais coisas Tem um outro plano aqui De 290 dólares Pra brasileira puxado Tem um plano de 1.500 dólares, né? E aí, cada plano Tem a sua recompensa, né? Mas tem esse de 10 mil dólares Que você não entendeu nada, né? Ah, colecionador Que loucura brava é essa? Não, mas essa daqui É forte, tá ligado? Eu vou deixar mais um card aqui É de Pada Feira do Ronald Guarulhos O vídeo tá simplesmente incrível Clica nesse card aí Que vocês vão ver Bom, aqui, ó Os guerreiros lendários Vão desbloquear Poderes ilimitados Para mudar o futuro Do Pypeaker Né? O que que tá incluso Se você pagar 10 mil dólares Já começa aí, ó Viagem de uma semana inteira Para duas pessoas Para a França Com hangout Com a equipe Duas horas de jogos Perguntas e respostas Com a equipe ao vivo Status dos membros da equipe Experiência de todos os jogos E tudo mais Mano, aí a lista é grande Tá ligado? Aí o negócio assim, ó Pausa aí Vai dando uma lida aí, ó Só pra você entender Qual que é a proposta Mano, o bagulho Eu acho difícil Alguém apoiar com 10 mil dólares Mas tá aí Uma opção bem legal Né? É um projeto independente Né? Que vale a pena É... Dar uma atenção Né? Por hora Ele não tá dando certo Não tá dando certo Assim, pra brasileiro Não vai dar muito certo Porque o dólar tá muito alto Né? Mas lá fora Né? O retrô é forte Então, é... É... A ideia pode fluir sim Né? E eles tão construindo A própria comunidade deles Né? Eles tão querendo implantar Esse projeto Aqui, algumas pessoas Aqui jogando aqui Então você vê Que o negócio aqui Tá tomando Uma proporção Bem legal, né? Então já temos aqui 700 pessoas Que já apoiaram o projeto Né? E muitas mais Vão apoiar também Tá? E o projeto Vai se desenvolver Vai sair do papel E eu queria saber de você E aí? Vocês gostaram Do PyPaker Será que esse console Retro vai virar Só nos Estados Unidos? Vai chegar aqui no Brasil? Você compraria um? Se o preço fosse Um pouquinho mais acessível? Ou não interessa? Você vai comprar Do mesmo jeito? Põe seu comentário Eu vou pedir pra você Se inscrever no canal Do colecionador Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E é nóis Deixa aí O seu comentário Do PyPaker O novo console Retro Para jogar online Woohoo Woohoo